Olá, boa tarde! O primeiro Inside do mês de março já está no ar com uma programação incrível pra você. Hoje tem giro esportivo com Tie Fight, receitas de sucos para você se desintoxicar depois do carnaval. Muita música com o projeto Vozes Cor-de-Rosa, entrevista exclusiva com a musa fitness Gabriela Pugliese, agenda cultural da cidade e muito mais. No giro esportivo de hoje você vai conhecer o Tie Fight, uma ginástica que alia técnicas das artes marciais. Uma ótima alternativa pra quem cansou da mesmice e quer perder muito peso. O Tie Fight é basicamente os fundamentos de boxe, de luta, junto com ginástica. Trabalha bastante o cardiovascular, acaba trabalhando bastante a parte cognitiva do aluno. Então você acaba sendo uma zona de conforto, trabalhando uma coisa diferente. Ele pode ser feito por pessoas que nunca fizeram luta, que já fizeram luta, também pode participar desse tipo de coisa. A aula é bem simples, mas começa de uma forma bem simples, usando tanto membros superiores, inferiores. Bando de olhado. Um, dois, três, quatro. O que pode ir embora é isso. Um, dois, três, quatro. A aula de Tie Fight dura normalmente uma hora. A gente faz os tipos de alongamento, aquecimento primeiro, usando os golpes de boxe, chute, normal das lutas. Tanto Karate, Tie Fight, Taekwondo, boxe. Então a gente acaba aquecendo com essa forma. E aí a gente vai separando por blocos, vai utilizando muito membro superior, alguns movimentos de boxe, alguns movimentos de chute, membros superiores também. Já faz a defesa embaixo, já sobe. Essa parte tem que ficar mais atento, beleza? A aula de Tie Fight é bem funcional. Eu acabo trabalhando todos os tipos de coisas com a aula de Tie Fight. Você trabalha a parte cognitiva, trabalha a parte cardiovascular, sistema parasimpático, simpático. Você acaba trabalhando todo o sistema neural ativo. Força também, você acaba trabalhando o tipo de força com soco, mantendo a estabilidade, fazendo abdominais, exercícios de salto, espelhometria durante a aula de Tie Fight. Eu já tinha feito aula de luta na outra academia, eu fazia kickboxing. E quando eu vim pra essa academia, eu descobri que tinha o Tie Fight. E me interessou muito por ser uma aula de luta que eu nunca tinha experimentado antes. E eu tô adorando fazer. É como se ela saísse do estereótipo de aulas de musculação ou aulas de luta. E a gente tá sempre treinando novos movimentos, novos golpes. E eu acho isso bacana, porque é uma forma de você se divertir e você tá investindo na sua saúde. Decidi praticar o Tie Fight pelo condicionamento físico, pela forma de luta. Sempre gostei de luta, então é uma coisa que me chamou muita atenção. É uma modalidade que sai muito do comum. E dizem que não é muito comum as mulheres utilizarem esse tipo de luta, né? É mais comum entre os homens. Mas pelos golpes, pela forma em que ela é feita, chamou muita atenção. Eu sempre tive muita vontade de fazer luta, né? Fazer boxe. E eu encontrei isso no Tie Fight, que é além de só uma modalidade, né? Como inclui várias modalidades, eu achei muito mais completo. E no próximo dia, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E nada melhor do que trazer no ensaio de quatro talentos femininos aqui da cidade, que se uniram para montar o projeto intitulado como Vozes Cor-de-Rosa. Uma mistura que une música e empoderamento feminino. E eu converso agora com essas quatro vozes cor-de-rosa que se uniram por uma única causa. Boa tarde, meninas, tudo bem? Oi, boa tarde. Bom, então primeiro vamos apresentá-las, vamos lá. Eu sou Thais Cordeiro e represento sertanejo. Elisa Borges, tenho minhas músicas e também faço cover da Ivete. Priscila Garcia, estou inserida no mercado de baile. Beatriz Agda, música autoral. Meus olhos coloridos me fazem refletir. Elisa, me conta que causa é essa? A causa de contrapartida para linkar a gente dentro desse projeto foi uma foto. Essa foto aconteceu dentro da campanha do Outubro Rosa e que foi muito pertinente, porque a partir dessa foto eu falei, gente, somos cantoras, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer um show. Pô, legal que a foto deu certo, mas bora fazer um show? E a gente fez esse show e foi delicioso, maravilhoso. Teve o apoio da galera toda da classe artística, que super curtiu, porque é meio difícil misturar todo mundo, né? Que todo mundo está fazendo ali um show, um negócio e a gente conseguiu juntar todas as meninas naquela época, assim como estamos fazendo agora novamente, para essa única causa que a gente cantar mesmo, botar para fora e sempre levantar alguma bandeira. Agora, por exemplo, o nosso show é dentro da semana do Dia Internacional da Mulher, dentro do mesmo Dia Internacional da Mulher. Então, querendo ou não, a gente está sempre linkando. Interessante isso, porque somos mulheres, fizemos essa trajetória dentro do projeto do Voz Cor-de-Rosa e acaba que a gente está sempre linkando e caindo em alguma coisa que chama atenção para a realidade da mulher. Meninas, como é que tem sido essa união aí de diversos gêneros musicais? Eu acho que é isso mesmo, né? Quanto mais gente é diferente de você, você está em contato, você troca, né? É melhor, só te acrescenta, né? Acho que é mais ou menos por aí. Conta para a gente da sua experiência. Bom, para mim está sendo maravilhoso, porque eu faço baile, então estou tendo a possibilidade de estar fazendo um repertório mais enxuto, né? Então está sendo muito bacana. Elisa. Eu sou produtora de outros artistas, não só das meninas. No meu caso, eu acho tão sensacional, porque eu conheço o olhar, né, de todos os gêneros que estão soltos aí. Então, de repente, tem que olhar para dentro de mim e falar, o que eu vou querer cantar nesse projeto? Então, eu achei, assim, que é um projeto onde a gente goza muito dessa liberdade, né? Goza muito desse prazer de misturar o autoral com quem tem o prazer do baile, com quem canta sertanejo, que é o caso da Thaís. E fazer isso tudo assim, em um só repertório. Não é isso? O que você acha? Assim, eu agora estou no sertanejo, mas eu comecei no sertanejo, fui para o rock, já fui para o MPB, já cantei samba, já cantei baile, já fiz uma mistura de tudo. E, assim, é muito legal a mistura disso num show só. Vem para o meu lado forever, vem para bem dentro de mim. Como é que foi feito, como é que está esse repertório do de 11 de março? Esse repertório, além de ter sido muito, assim, minucioso mesmo, que cada uma teve que pôr o gostinho, né, para dizer o que queria cantar. Além disso tudo, a gente teve o carinho do Riba Nascimento, que ele assina a nossa direção musical, e do Gerson Alvim. O Gerson Alvim, para quem não sabe, ele cuida do feitiço mineiro e dessa parte cultural. E eu cheguei para ele e falei, pô, Gerson, estou juntando essas meninas, e aí, para não ficar uma coisa feia, né, que a gente está misturando tanta gente, o que você acha? E ele já me deu uma contrapartida e o Riba arrematou isso lindamente. E o show está, olha, gente, saiam de casa, sabe, saiam das redes sociais, visitem as coisas culturais da sua cidade, independente de ser música, eu acho que tudo que tem ligação com a cultura, e principalmente quando você junta muita gente, isso é sucesso. Ok, Elisa, super dado o recado, então vamos fechar com um convite? Dia 11 de março, semana do Dia Internacional da Mulher, às 21h30, no Feitiço Mineiro, a gente espera vocês, nós somos o... Vozes cor de rosa! Pra fazer já sabe o quê! E aproveito aqui pra deixar o meu feliz Dia da Mulher para todas nós, guerreiras. É um som que eu danço contigo até, até quando amanhecer, ou até quando quiser, nessa noite é só prazer e luz quando a gente... O carnaval já passou, mas a cidade continua com diversas opções para você se divertir. Confira agora em nossa Agenda Cultural. Amanhã, a cantora Preta Gil faz pós-carnaval aqui na cidade no projeto Parque da Alegria. Além da cantora, uma vasta programação acontece no evento que começa a partir das nove na Praça das Pontes do Parque da Cidade. Pra quem já está morrendo de saudades das festas de carnaval, se prepare, porque no próximo sábado tem bloquinho Adocica Meu Amor, com a cantora Adriana Sammartini. A folia acontece a partir das 13h, no estacionamento ao lado do Gilberto Salomão. Outra opção para matar a saudade do carnaval é o evento que o cantor Bel Marques vai fazer na cidade no próximo dia 18 de março. O show intitulado Bel das Antigas acontece a partir das 17h, na Praça das Fontes. Para a criançada, de hoje até o dia 26 de março, a Companhia de Teatro Ney Nando apresenta a Turma da Moranguinho em Festival das Flores. Sempre aos sábados e domingos, às 16h, no Teatro Brasília Shopping. Hoje, o fenômeno da internet se apresenta em Brasília, o Whindersson Nunes. O seu novo espetáculo proparoxítona acontece no ginásio Nilson Nelson a partir das 20h. Ingressos à venda na central do Brasília Shopping. Porque junto com o aviso da mãe vem uma praga. Você leva o celular e você é roubado. E se você correr atrás do ladrão, pegar ele esgando, vai falar assim Quem foi que mandou tu roubar? Ele foi tua mãe. Para quem é fã da escritora Clarice Lispector, acontece hoje na cidade o espetáculo inédito Clarice Lispector em Movimentos. A bailarina e coreógrafa Jana Marques, com seu grupo de dança Azo, está em cartaz hoje, às 20h, e amanhã, às 19h, no Teatro da Caixa Cultural. Você não pode perder daqui a pouquinho no próximo bloco. Receitas de sucos para você se desintoxicar depois do carnaval. Entrevista exclusiva com a Musa Fitness Gabriela Pugliese. E muito mais.